Fala galera do meu canal, aqui tá falando Matheus Fernandes, tô chegando com mais um vídeo pra vocês. Antes de eu falar algumas palavras aqui, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, apertar o sininho de notificações pra chegar vídeo pra vocês todos os dias e passa meu canal para a sua família, para os seus amigos, para os seus parentes, pra me ajudar. Hoje galera eu vou fazer um vlog aqui na minha rua, dá pra ver galera que tá noite ainda, tá noite, tá madrugada, já é, já tá de madrugada, já é umas 3 horas galera, mas galera, vou tentar fazer o máximo aqui, ficar um pouco aqui na rua, dá pra ver que lá em cima na minha rua tem um pouco de som, vou ficar aqui um pouco aqui embaixo, vou ver o que acontece aí ficar aqui galera. Então galera, se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo interior agora. Ó galera, pra ver que eu tô na rua hein, tá tudo ó, é madrugada ó, tá frio aqui em São Paulo, tá frio demais, mas tá frio demais, só Deus. Vamos mostrar a viela, vamos ver se tem gente ali na viela. A viela tá vazia, vamos ver a outra viela aqui, do escadão aqui, tudo vazio. Nossa, mas aqui galera, mas aqui tá muito frio de verdade, tá congelando aqui em São Paulo, meu Deus, deixa eu ver quantos graus tá aqui no celular aqui. Meu Deus, tá de congelar aqui galera, tô até de preguiça, tô preguiça de segurar a câmera. Quantos graus aqui? Nossa, o labugou tudo aqui. Tudo frio galera, tudo frio, super frio. Meu Deus, tá de sete graus em São Paulo. Então galera, tá acabando de volta, com mais um pouquinho de vídeo. Então galera, voltando aqui ó, eu não sei se dá pra ver a horas aí ó, mas já é três e quarenta e nove. Três e quarenta e nove aqui ó, a hora. Vou ficar aqui primeiro umas quatro horas, por aí galera. Meu Deus, tá muito frio mesmo, tá frio de congelar. Eu vou deixar um pouco até ali embaixo, pra mostrar pra vocês aqui um pouco, tá bom? Galera, bora pro vídeo nesse frio, vamos dar um pouco. Aí galera, nesse frio vamos dar um pouco. Meu Deus. Tá frio demais em São Paulo, tá frio demais em São Paulo. Tá frio demais. Então galera, pra mim deu, eu tô sentindo um pouco de garoa aqui caindo. Tá caindo um pouco de garoa aqui. Que essas garoinhas aqui já faz ficar ruim. Essas garoinhas já faz ficar mais ruim ainda galera. Então, se inscreva no canal galera, deixa o like, eu peço uma notificação pra vocês de me ajudar, tá bom? E passe pros seus amigos, pra todos, pra me ajudarem, tá bom? Mas, vou ficar aqui pelo menos mais cinco minutinhos. Tá frio mesmo. Frio de rasgar. Meu Deus. Vou mostrar as plantas aqui, ó. As plantas aqui na minha rua. Nós cuidamos aqui. Nossa comunidade fez. Porque prefeitura não faz nada. Prefeitura, governo não faz nada. Presidência não faz nada. Aqui ó, nós plantou essas árvores, olha como tamanho já. Muito bom galera. Meu Deus do céu. Melhor coisa. Ver a natureza de Deus. Galera, não sei se dá pra ver pelo celular. Mas tá muito, o céu tá muito nublado. Tá muito nublado. Muito, muito mesmo. Nossa, tá demais. Galera, vou subir um pouco o escadão aqui. Pra mostrar pra vocês como que é aqui, galera. Então, vou filmar pra vocês rapidão. Subir no escadão. Ó. Subir no escadão pra vocês. Aqui é onde eu moro. Rua Rio dos Cedros. Jardim Perício, São Paulo. Aqui já tá escuro. Nessa hora aqui deve ser mais perigoso. Ó. Acendi a lanterna aqui, ó. Vai ver a lanterna aqui, ó. Viu, ó. A prefeitura, ó. A prefeitura não faz nada. Não limpa. Viu? Os próprios moradores. Que limpa. Próprios moradores. Que limpa tudo. Entendeu? Próximo morador. Aqui não pode jogar lixo. Olha o que eles têm aqui, ó. Não pode jogar lixo aqui, galera. Vou cuidar do nosso São Paulo. Do nosso Brasil. Tanta população ligada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Dá pra ver aqui, ó. Já é 3h53. Isso daqui não é de Deus, não, ó. Mas tá frio de verdade, galera. Tá frio. Deixa nos comentários. Se... Você... Deixa no comentário. Se você quer mais vlog desse jeito. Se quer mais vlog andando pela minha cidade. Tá bom? E, galera. Se inscreva no canal. Deixa o like. Eu vou deixar o vídeo por aqui. E, então, se você gostou, deixa o like. Aperta as notificações. Se inscreva no canal. Se você gostou, galera. Me ajude, por favor, nesse canal. Eu te peço. Me ajude. Tá bom? E, galera. Eu vou... Eu vou ficando por aqui. Então, galera. Passa meu canal pra seus amigos. Pra seus tios. Pra sua família. É só isso que eu quis falar. E tchau, galera. Fui.